Fábio, dessa época com a invasão dos produtos chineses, né? Que você tinha produtos... Tudo por 1,99. Exatamente, produtos muito baratos. E aí a pequena indústria brasileira também sofreu muito. Quem ainda não estava produzindo em outro lugar, quem ainda não estava produzindo na China, mas que eventualmente tinham pequenas fábricas de Sudeste, região Sul, essa galera também sofreu bastante. Muitos fecharam as portas nesse período de entrada muito grande de produtos com um custo de produção, um custo operacional bem mais baixo do que o nosso. É, o que eu ia colocar para você, Fábio, é o seguinte. Bom, está claro, acho que não é viável para nenhum país, pelo menos um país com porte que o Brasil tem, não dá para se manter sendo uma economia de serviços, majoritariamente de serviços, né? Ou dá? É, aí daria, daria, mas te interromper. Termina, por favor, seu raciocínio. Não, não, é porque eu ia fazer uma puxada histórica. Então fala sobre ser uma economia de serviços e o quanto... Porque, assim, está claro para mim que a gente perdeu o bonde da industrialização, né? Não conseguimos. Lá atrás houve, pelo menos, uma tentativa disso. O que a gente vê dos livros de história é que, no período militar e até início dos anos 80, pelo menos ali você tinha uma série de dispositivos legais para proteger e, em tese, incentivar a indústria nacional. Porém, muito disso foi deturpado, né, Fábio? Você não teve uma indústria nacional forte no final disso tudo. Você teve uma indústria nacional que se apoiou nessas... Não sei se eu estou chamando o termo certo. Seriam regras protecionistas. Mas ela também não evoluiu. Ela fez o dinheiro dela, mas não evoluiu. E aí, com a abertura dos anos 90, ela apanhou como se não tivesse feito nada durante o período protecionista. É mais ou menos isso ou eu estou viajando? O Google, o Facebook é de origem americana. Então, na verdade, eles têm uma máquina de fazer dinheiro no mundo. Sim. E eu concentro o recebimento desse dinheiro onde? No país deles. E o que fica para a gente? Fica para a gente uma pequena parte desse processo. Veja só. Isso é uma constatação. Então, eu só consigo viver com uma economia de serviço punjante porque o mundo todo, a grosso modo, está disponibilizando uma parcela da renda deles para o meu país. E quando você fala o mundo todo, você não está exagerando. Porque você falar da economia digital, por exemplo, que é serviço, na sua essência. Você usa o Google, é serviço. Você usa o WhatsApp, é serviço. Você usa o Waze, é serviço. Você assiste o YouTube, é serviço. E é uma economia dominada majoritariamente por empresas norte-americanas.